Que hoje a gente vai começar a ver a parte do registro, a chave de registro, né? Então vai começar a abrir o leque aí de possibilidades pra gente, pra você tocar. Então vai ser muito interessante. Hoje a gente vai ver essa parte da oitava, tá bom? Tá. Legal, então vamos lá. Vamos então só dar uma aquecidinha. Vamos colocar primeiro o Dô médio aqui, ó. Lembra o Dô médio? Tem. Vai lá. Show. Mais uma vez. Isso. Agora eu. Deixa eu acudar. Isso. Você mais uma vez. Ótimo. Maravilha. Show de bola. Perfeito. Olha, tá com o som bonito, hein? Legal. Então vamos lá. Eu vou fazer Dô, Si, Lá, Sol e você repete, tá bom? Tá. Então vamos lá. Um fluxo só, tá? Agora eu vou fazer Dô, Si, Lá, Sol, Fá, tá bom? Tá. Aê, muito bem. Agora a gente vai descer mais um degrau, vai até o Mi. Aê, e finalmente é o Ré. Ah, no meio agora, se você quiser respirar, pode. Depois do Sol, você faz o Dô até o Sol e respira. Assim, ó. Tá. Ó, Fá, Mi, Ré, ó. Ó, Fá, Mi, Ré, ó. Ó, Fá, Mi, Ré, ó. Fá, Mi, Ré, ó. Fá, Mi, Ré, ó. Show! Ótimo. Vamos ficar até aí, o Ré. O Dôzão a gente vai ver mais pra frente, tá? É, hoje eu quero dar continuidade, né, a esse dedilhado que a gente viu ontem, aprendeu ontem. E agora a gente vai começar a brincar com a chave de registro, né? Que é aqui, ó, o polegar esquerdo, a gente tá apoiado aqui e vai apertar, certo? Sem tirar o apoio. Então ele fica encostado nessa pecinha preta e a gente só vai fazer assim, ó. Aperta ou solta. Aperta ou solta, mas ele fica encostado aqui, tá bom? Tá bom. Então é o seguinte, ó. A gente fez agora o Ré Grave, não fez? Sim. Isso. Então o Ré Grave vai ter aqui, ó. Um, dois, três da mão esquerda fechado. E um, dois, três da mão direita fechado, não vai? Isso. Certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa posição, né, é... Nossa, eu tô meio que gaguejando sempre, né? É até pegar, né? Até engrenar, assim como a gente troca saco, precisa aquecer, né? É verdade, verdade. Tem hora um pouquinho. É, legal. Então assim, a gente vai fazer a posição do Ré Grave, né, tudo fechado. Só que, olha só, de V e C o Grave, a gente vai fazer essa posição mais a chave de registro. Então vai soar assim, ó. Eu vou fazer uma vez o grave, só pra você escutar, né? Sem a chave de registro, ó. Apertando o registro com essa mesma posição, ó. Vou apertar aqui, ó. Apertei, ó. Aham. Subiu uma oitava, por isso que chama chave de oitava, né? Ah, entendi. Legal, vai lá, tenta uma vez. Com o registro direto. Vai, já tá com o dedinho? Isso, pode ser com a chave de registro já, chave de oitava. Com. Yes. Show. Olha só, essa nota que a gente fez agora, essa nota Ré com registro, né? Ela é um degrau acima do que esse Dó médio, quando a gente faz, sabe? Quando eu falo Dó médio. Ah, tá. Então vamos supor, se a gente pegar a do Sol aqui, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré com registro. É a sequência, né? Entendi. Olha só, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o Dó médio, o Dó, pro Ré com registro. Só que agora tem uma pegadinha, né? Porque olha só, a gente vai ter esse Dó médio, que é uma nota só apertada, né? E a próxima, o que vai ser? Daqui, a gente vai ter que apertar todas as chaves e mais o registro. Então a gente vai ter que condicionar de modo que faça o movimento juntinho, ó, tá vendo? Pra não ficar assim, ó, por um, por um. Tá bom. Tem que ser tan, 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 tan. E o dedão atrás junto, né, ó. Tan, 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 tan. Beleza, beleza. Vai lá. Ô, doido, já pegou? Show. Isso aí. Então a gente vai fazer de novo. Dó e o Ré com registro. Vai lá. Yes. Consegue fazer do Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré com registro. Vai lá. Vai lá. Olha, pode errar mais, viu? Pode errar mais, tá bom? Ó lá. Ó, mas tem uma pegadinha, porque a gente tenta colocar o dedo aqui e acaba pegando nessa parte aqui, né? Ah, sim. Isso. Daí a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente apertar aqui, o som não sai, né? Então tem que deixar bem curvo aqui a palma, de maneira que não pressione, tá bom? Tá bom. Legal. Vamos fazer agora o seguinte, a gente vai fazer Sol, Lá, Si, Dó, Ré com registro e o Mi com registro também, tá bom? E o Mi com registro. Isso. A partir do Ré é tudo com registro, tá? Tá bom. Vai lá. Ah, não. Vai ser do Sol. Isso, do Sol, subindo. Yes. Chegou no Mi. Ótimo. Chegou no Mi, é. Eu dei uma tirada do dedo. Não, mas tá ótimo. Olha só agora. A gente vai direto, olha só. Porque a lógica é a mesma do grave, né? Do grave. Então a gente fez agora o Ré com registro, o Mi com registro, certo? Certo. Agora, lembra daquela posição Fá sustenido, que é essa do meio? A gente vai tocar com registro também, até chegar no Sol com registro. Então assim, ó. Sol grave, né? Sem registro. Sol, Lá, Si, Dó. Ré com registro. Mi Fá sustenido, Sol. Tá. Tá? Vai lá. E o Sol também com registro. Também. A partir do Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Tudo com registro, tá bom? Tá bom. Isso, isso aí. Olha, perfeito. Vai de novo, vai lá. Olha só, e tá com um timbre muito bonito já, de saxofonista que já tá tocando aí vários meses, viu? Caramba! Nossa, Lorena, olha! Tá representando bem aí, né? O time das mulheres. Sim! Legal! Não, tô brincando, mas assim, é muito legal, viu? Essa parte da embocadura, porque tá bem, assim, estável. Os agudos, né? Você tá mantendo equilibrado o som, não tá, assim, variando, né? Então tá show de bola pra... É, os agudos são bonitos, né? Nossa, e agora, assim, com essa possibilidade, com chave de registro, você vai ver, ó, hoje já, agora, nessa aula aqui, agora, eu vou passar um exercício pra você, que no final você vai ver também, assim, que é, assim, a sua mãe, seu pai, o seu avô, é da época deles. É um exercício que vai virar uma música, eu não vou falar, tá bom? Então, como a gente tá hoje treinando essa chave de registro, né, chave de oitava, a gente vai utilizar agora um trechinho de uma música pra trabalhar isso, tá? Então agora que a gente já pegou essa ideia do registro, eu vou falar agora uma sequência de notas e você vai fazendo, tá bom? Tá bom! Então vamos lá, show de bola! Então agora a gente começa com essa nota que você já conhece, vai ser assim, ó, é, sol. Então você toca sol primeiro, vai lá. Show! Agora, faz de novo essa sol, você consegue começar ela como se começasse articulando, então você emite ela com du, então du. Yes! Legal! Agora a próxima nota vai ser a seguinte, que você já aprendeu agora, né, vai ser o sol e depois vai ser o ré com registro. Também você chega no ré com esse du, pra ajudar a chegar na afinação certinha, tá bom? Vai lá! Yes! Agora você pode até fazer um pouquinho mais longo esse sol e o ré. Tipo assim, sol, ré... Uau! Lindo, 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 lindo! Articulação perfeita! Então assim, temos duas notas. Sol, ré... A próxima nota volta pro sol. Então fica sol, ré, sol. Vai lá! E com o brilho, né? Isso! Pode ir articulando cada notinha agora. Vai lá! E com o brilho, né? Eita! Isso! Show! Legal! Vamos mais uma vez, pra gente ir acostumando com o dedilhado, né? Isso aí! Vai lá! Aham! Olha, lindo, lindo, lindo! Então temos três notas, né? Sol, ré... Sol... Agora, depois desse sol, né? Você vai fazer assim, ó. Vai subir. Lá, si, dó. Daí, escadinha, ó. Subindo legal. Então tá aqui, ó. Sol, ré, sol. Depois, lá, si, dó. Tá bom? Tá bom. E também articula ou não precisa? Daí, ó. Isso. Daí esse lá não precisa. Tá? Tá. Nem o si, dó. O lá, si, dó vai direto. Como é mais rápido, tá? Aê! Ótimo! Então fica assim, né, ó. Sol, ré, sol. Daí, depois desse sol, você pode até respirar, né? Você dá uma pausa nesse sol pra respirar e fazer o lá, si, dó. Então, assim, ó. É melhor tocar, né? Eu tô falando. Minha voz é muito feia. Vamos lá. Ó. Ok? Daí, é só o lá... Não, mas... É lá, si, dó. É. Lá, si, dó. Isso. Isso. Pode fazer direto esse lá, si, dó, assim, ó. Olha só, então você fez essa frase, né? Sol, ré, sol. Lá, si, dó, si, lá. Então você vai subir, né? Lá, si, dó. Você segura um pouquinho esse dó. Daí volta. Segura um pouquinho o si e segura um pouquinho o lá. Vai ser um espelho, né? Porque você subiu rapidinho. Lá, si, dó. Né? Chegou no dó. Daí volta. É como se fosse um espelho. Só que mais lento, então. Lá, si, dó, si, lá. Ok? Então assim, ó. Recapitulando. Sol, ré, sol. Lá, si, dó, si, lá. Legal, legal. Vai lá. Show. Yeah! Olha só. Eu acho que se você depois mostrar só esse trechinho pra sua mãe, seu pai, eles já vão reconhecer, viu? Tá bom, tá bom. Legal. Então só. A gente trabalhou agora essas notas, né? Essa primeira frase. Você quer pegar agora um papel sulfite com uma canetinha só pra gente anotar essa parte, ó? Aham. Legal. É bom porque eu não esqueço. Isso. Vai memorizando, né? Aham. Então é... Isso. Então vai começar com o sol. Daí o ré escreve como? Ah, boa. Daí o ré, você coloca assim, como se fosse entre parênteses. Tá. O ré aqui no meio, né? Ré entre parênteses. Daí você sabe que quando tiver entre parênteses é com chave de registro, tá? Ah, tá. Então, sol, ré. Daí depois vem sol. Lá, si, dó. Dó. Daí voltando. Si, lá. Certo? Então, essa é a primeira frase, certo? Daí agora, na linha de baixo, né? Você pode escrever assim, ó. Ré. Entre parênteses também? Esse é no grave mesmo. Tá. É, sem parênteses, tá? Aham. Daí ré, mi. Ré mi? Isso. Daí depois, fá sustenido. Fá, fá hashtag. É, hashtag. Olha, boa. Fá hashtag. Então, é, fá hashtag, né? Daí depois, sol. Sol. Lá. Lá. Si. Si. Dó. Dó. Depois, si. Si. Lá. Lá. Sol. Sol. Beleza. Então, eu vou tocar desse ré grave pra você escutar, tá? Tá bom. Aliás, não vou tocar não, porque senão vai perder a graça de você, é, vivenciar essa sequência pela primeira vez. Senão, eu vou estragar, né, pô? Professor chato. Mas não. Deixa eu ver que tá aqui. Isso, ver a altura, né? Se tá legal, se tá abaixo, né? É, vou ver a altura agora. E o cabelo. Isso, ver de uma maneira que não fique nem muito pra cima, nem pra baixo, né? Tá legal? Ótimo. Então, vai lá. Vai ser dessa linha de baixo, do ré grave. Tá. Olha o rézão, que bonito, saiu, né? Saiu bom, foi bom. Tá encorpado o rézão, né? Aham. Olha só, que legal, olha. Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Então, vai ser assim, ó. Esse ré vai ser assim, ó. É, ré, mi, fá, sol. Depois desse sol, se você quiser fazer, tipo, um risquinho assim, ou uma vírgula entre as notas, só pra você saber que é um respiro. Pra você saber. Ah, legal. Não tava sabendo onde era. Isso. Tá. Então, você pode fazer. Ré, mi, fá, sol. Lá, si, do, si. Daí, o lá, si, do, si vai ser um pouquinho mais rápido. Lá, si, do, si. Ah, tá. Tá? Quer pegar do ré grave? Vai lá. Vamos, então. Ah, esqueci do sol. Ah, ótimo, ótimo. Foi até bom. Foi ótimo. Porque, assim, eu respiro, a gente pode também colocar depois de nota longa. Depois desse fá sustenido, também é uma opção. Então, até melhor. Coloca entre o fá sustenido e o sol, você pode fazer um respiro. Ah, tá. Daí, deixa e o sol já não tem mais respiro, né? Daí, você pode também esperar depois o sol, porque depois vem uma sequência, pode deixar até os dois. Legal. Então, vamos lá. Vai lá. Certinho, certinho. E... Show! Isso aí. Então, você viu que subiu, né? Lá, si, do, si. Daí, se si, lá, sol, decidir, é também um pouquinho mais lento, assim. Daí, fica assim, ó. Lá, si, do, si. Lá, sol. Ok? Tá bom. Vamos de novo? Do rézão? Vamos. E tem o sol assim mesmo? Deixa ele meio sozinho? Ah, tá, quer ver, ó. Se você conseguir, entre o fá e o sol respirar, e já ir na sequência, quer ver, ó. Vou fazer uma vez aqui, ó, pra te mostrar como fica o respiro. Ah, eu conheço. Conhece? Também, né? Oi, conhece? É do Elvis também. É, show! Yes! Olha lá, você viu? Olha, essa. É que não tava saindo no ritmo, né? Não tava com certeza alguma, mas agora que você tocou... Não, mas isso que é legal, porque assim, eu gosto de utilizar muito trechos das músicas pra gente trabalhar a técnica do sax, né? Então, ao invés de pegar notas aleatórias, ficar... É, então a gente pega um trechinho que a gente vai utilizar, né? Então, essa música tem aquele... As notas com registro, então você já vai praticar tocando. Essa que é a ideia, né? Pois é, achei que essa que eu vou mandar pro meu voo, então. Não, essa, ó, essa... Se o seu voo adora... É perfeita, né? Seus pais também, olha, vai adorar. E daí, eu vou fazer um playback pra você praticar com essa música, tá bom? Legal, obrigada, Denis. Já mando hoje mesmo, depois da aula, eu já gravo, mando pra Miriam e a Miriam vai te encaminhar esse playback, tá bom? Caramba, terceira música, já. Não, olha, show, ué, mas é isso aí, tá andando, vambora, né? É isso aí. A gente fala isso, né? Foguetes, né? Sabe foguete, né? Foguete. Foguete só vai pra frente. O foguete não dá ré. Eu nunca vi nenhum foguete que dá ré, não é? É verdade, tá pra cima. Então, o foguete só vai pra cima, então é isso aí. A gente tá indo, vambora. Vambora. Isso aí. Vamos lá. Mas isso eu só tô fazendo, sabe por quê? É. Porque você tá comprometida em estudar e tá pegando, senão eu ia no seu ritmo, entendeu? Né? A gente não ia... Pode ser que a gente não ia avançar, mas a gente não vai dar ré, mas a gente ia ficar parado, o foguete ia tá paradinho. Mas você tá andando, eu tô indo também, viu? Vamos lá. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar do começo até essa linha de baixo inteiro? Tá vendo? Ah, vamos ver aqui. Porque eu não lembro o ritmo. Ah, não, tranquilo. Quer ver? Eu vou fazer agora só pra ver a respiração pra você. Sol, ré, sol. Lá, si, dó, si, lá. Ré, mi, fá. Você conseguiria fazer esse ré, mi, fá, sol num respiro só? Tenta pegar do ré. Tenta. Ré, mi, fá, sol. Vamos ver. Pega bastante ar aqui pelo diafragma, né? Ré, fá, né? Isso. Eu ia falar ré, fá, não. Ré, mi, né? Ré, mi, fá, sol. Isso. Ré, mi, fá, sol. Ré, mi, fá, sol. Legal. Vamos pegar então do começo? Não. Então assim, né? Ó, sol, é. Sol, ré, sol. Lá, si, dó, si, lá. Ré, mi, fá, sol. Lá, si, dó, si, lá, sol. Legal. Nossa, com o playback vai ficar muito bonito. Vai, nossa. Nossa, show de bola. Imagina, essa música é linda. É, é verdade. Vai lá. Ah, se você quiser articular essa nota do ré pro sol também, ajuda. É, legal. É, legal. Olha, show de bola, show de bola. Daí, depois, se você quiser marcar em cima de cada nota, fazer tipo um tracinho em cima da nota, é onde você vai articular. Quer ver? Vamos marcar aqui pra você. Então, o Sol, o Ré, o Sol e o Lá, você pode articular. Então, você faz um tracinho em cima. Beleza. Então, Sol, Ré, Sol, Lá. Aham. Daí, depois, o Si não precisa, né? Porque ele já vem ligado do Lá, né? Lá, Si, Do, Si, Lá. É, não precisa. Daí, você pode articular. Quer ver? O último Lá, aqui, tem a decidinha. Lá, Si, Do, Si, Lá. Esse Lá e o Ré. Tá. Daí, depois, deixa eu ver. Ré, Mi, Fá. O Mi não precisa, porque ele já vem... O Ré é a principal, né? Porque ele começa com o Ré. Então, você articulando o Ré, o Ré pode vir ligado. Então, Ré, Mi, Fá, Sol. Daí, o Lá, esse primeiro, você pode articular pra facilitar. É, esse aqui vai precisar. Isso. Lá, Si, Do, Si, Lá. Daí, o resto não. Tá bom? Beleza, então. Vamos de novo? Eu não sabia que esse risquinho era pra articular. Ah, não, mas esse... Você nem me via. É, não, mas esse risquinho não é, viu? É que eu faço assim. Eu, eu bolei esse risquinho só pra ajudar, pra iniciar, tá bom? Me vai ajudar mesmo. Faz o risquinho em cima da nota, né? É, da notinha, isso. Da notinha. É como se você fosse um chapéuzinho, assim, sabe? Daí você sabe que tem que articular, tá bom? Tá bom. Vai lá. É, da notinha. É, da notinha. É, da notinha. E assim, a primeira vez, né, que a gente tá fazendo, e assim, o legal é que os conceitos você já tá fazendo, assim, certinho, né? Articulação sem parar o fluxo de ar. É claro que é a primeira passada, né? Depois você vai praticando. Mas o show de bola que já tá com os conceitos na sua cabeça. Isso que é legal, né? O fluxo de ar também, né? Quer ver? Agora, só pra gente fazer uma graça, eu vou passar aqui uma outra sequência de notas, tá bom? Tá bom, tá bom. Então vamos lá, se você quiser anotar, isso, anota aí embaixo. Então vamos lá. É uma outra coisa agora, tá? Mas pode ser na mesma folha, tá? Que é um exercício, é, é um exercício baseado nessas duas linhas que você fez, tá? Tá, pode ir. Legal. Então vai ser assim, ó. Fá sustenido, que é o Fá hashtag, como você fala, olha, vai ser Fá, é, Lorena, a Lorena que inventou, Fá hashtag. Fá, Lorena, quem quiser usar, gente, Fá hashtag. É, vai ser o Fá hashtag. Então, Fá hashtag, daí vai ser o Si. Si. Agora vem o Ré, o Fá sustenido e o Mi, tudo em parênteses, tá? Então, o Ré entre parênteses. Ah, tudo com chave. Isso. Daí o Fá sustenido, parênteses, e o Mi, parênteses. Tá, tá. E o Mi. Então é Ré, Fá sustenido e o Mi. Isso. Então esse trechinho fica assim, Fá sustenido, Fá hashtag, Si, daí entre parênteses. Ré, Fá sustenido e o Mi entre parênteses. Beleza. Daí do lado do Mi, coloca uma flechinha pequena, que vai ser só segurar um pouquinho de nada. Tá. Daí do lado, se couber ou se não embaixo, daí você vê como é que tá na folha, tá? Vai ser a mesma repetição disso, pode copiar, ou do lado ou embaixo. Daí depois você vai copiar de novo, esse, 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 então vai ficar três vezes, né? Mas é legal fazer escrito mesmo, tá? Isso aqui é a música também? Não sei. Tô brincando. É, é a música. Aqui a gente vai fazer primeiro exercício, depois você vai ver, é a própria música. Aqui é tudo mistério. É, mas é isso aí, mas é isso que é legal, né? A gente faz um exercício, mas é a música, é isso que é legal. Beleza, então. Tá, então ficou três vezes, né, esse trechinho, não ficou? Isso. Fá sustenido, Si, Ré, Fá sustenido, Mi, né? Isso aí. Então vamos treinar essa primeira frase, que na verdade eu vou repetir depois, né? Então o que vai ser, ó? Fá sustenido, Si, Ré, Fá sustenido, Mi. Depois do registro. Pra ficar assim, ó, não, nem vou tocar, senão perde a graça. Vai você, pra você descobrir. E não precisa articular nada. Ah, boa, bem lembrado. Ah, vale a pena fazer, é, é, partir do Ré. O Ré, o Fá sustenido e o Mi, você pode articular pra ajudar, porque tem mudança de chave, tá? Tá bom. Se até você preferir sentir que pra pegar o mesmo fluxo, o Fá sustenido e o Si também, pode fazer, tá? Tá, eu vou fazer de primeiro articulando, então. Tá, beleza. Uou, nem som. Isso aí. E só que você pode fazer, você pode só articular só o Ré, porque o Fá sustenido e o Mi já tá na própria oitava, então eles não vão escapulir. É só esse Ré, do Si pro Ré, vai ter um salto. Beleza. Isso, então só o Ré, então você faz Fá sustenido, Si, daí o Ré articula, Fá sustenido, Mi. Vai lá. Ah, esse Si. Isso, daí eu corrigi isso, certinho, é isso aí, vai lá. Aê, certinho. É porque o Fá sustenido, ele engana, né? É Fá sustenido, ele volta, né? É, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E o Mi. Ah, isso aí, certinho, foi o Fá sustenido. Aê, isso aí, isso aí. Ó, ótimo, ótimo. Excelente, porque assim, hoje nessa terceira aula é a primeira vez que a gente tá vendo a chave de registro. E às vezes nem sai de prima, assim, sabe? Às vezes vai pra outra oitava, porque a musculatura não tá ainda formada. Mas você viu como você já tá tocando, né? Então, o que você tá fazendo hoje, já tá, você já tá antecipando, na verdade. Então tá, olha, tá 100%. Isso, na verdade ele tá no E, né? Tá no E. Agora, quando chega, começa a ficar no Fá sustenido pro Sol, daí começa já a ir pro I. Mas você pode manter no E que tá legal, né? Assim, ó. Eu vou fazer essa frase, né? O Fá sustenido grave já tá mais pro O, né? Ó. Tanto é que eu faço a mesma embocadura como se fosse o Dó médio, né? Esse Dó médio, eu faço, que é a posição neutra, né? O E, eu uso pro Ré, Fá sustenido e o Mi. Com registro, tá bom? Pra você não precisar mudar, tá? Vai fácil, então. Isso, vai lá. Yeah, certinho. É que às vezes vai pro Fá natural, né? É, vai pro Fá. É, show. Vai lá, de novo. Tá, vai lá, de novo. E é, sabendo? Tudo que a gente vai repetindo, né? A gente vai repetindo, vai, né? Juntando, porque é tudo informação nova, né? Aham. Não, e assim mesmo. E pra você acertar, você tem que... Eu falo que não é errar. É o processo, né? É que as pessoas, né? Os adultos, nós. Quando a gente faz isso que a gente fala, entre aspas, erro, na verdade, não é erro. Na verdade, é o processo pra você chegar no certo. São as etapas, né? Então, é até legal, porque assim, a gente que, né? Você já tá nessa... Na escola, né? Vai pro ensino médico. Médico é bom, né? Ensino médico. Ensino médio, daqui a pouco, né? É, eu vou pro médio ano que vem. Então, também tem uma filhinha pequena. Eu sempre falo, ó, filha, você tá lá na escola, você não errou. Você faz parte do processo. Você precisa, né, dar uma resposta que não tá correta, mas depois você vai aprender e vai acertar na próxima, não é verdade? Então, assim, o legal de aprender instrumento musical, né? Ainda mais o sax, que depende da embucadura, é que não é errado. É a parte do processo pra você chegar na embucadura correta, né? Então, não é erro, tá bom? Tá certo. Legal, ó, olha só, essa frasezinha, agora tenta fazer de novo, um pouquinho mais rápido. Vai lá. Tá bom. Certo? Isso aí, é o processo, é o processo. Isso! Isso, isso aí. Ó, vamos fazer agora o seguinte, pra gente, pra também já, pra não cansar a embucadura, e eu acho que essa aula pra ditação parte 2 com registro tá ótimo. Você até passou já. Então, só pra gente absorver, vamos pegar do comecinho, não tem problema se a gente fazer duração maior ou menor, mas a ideia é só pra gente praticar sequência de nota sem registro e com. Então, a gente faz lá de cima até essa frase aqui, nova, tá bom? Ah, é a mesma música? É, é a parte B da música. Ó, que é assim, não é? Começa assim, ó. Voltaria, né? Voltaria tudo de novo e daí entra a parte B, ó. Ah, tá muito bonito mesmo. Né? Nossa, é muito bonita. Bonita, né? Vai lá, então, no começo. Show. Ixi, errei, né? Não, errou não, tá certinho. É isso aí, vai lá. Tá certo? É, lá, si, do, isso aí. Agora é o si. Aê. Isso, fácil, né? Fá, sonido, si, ré. Fá, sonido, si, ré. Fá, sonido, si, ré. Yes. Show. Deu? Show, não? Excelente. Ó, Lorena, então, olha, mais uma vez, olha, show de bola. É terceira aula, primeiro dia de aula de chave de registro, chave de oitava, né? E você viu, né? Tocou já uma música na primeira aula de registro, hein? Que legal, que legal. Show de bola, Lorena. É muito legal aprender por música mesmo, né? Não, é muito legal, né? Porque a gente pega trechinho, às vezes vai ter música que, assim, a extensão é muito grande, mas a gente pega um trechinho, né? Isso que é legal. Então, a gente faz um trecho de uma música ser, né, a técnica pra gente aprender e ficar muito mais divertido, né? Verdade. Show de bola, Lorena. Então, ó, brigadão. E daí a gente continua, olha, terceira aula, então você já tem aí duas oitavas, né? Assim, praticamente, tem aqui o... Sim, é, o SACS tem várias chaves, mas ainda tem o dobro, né? Tem, olha, você vai ver, exatamente. Vai ter outras notinhas aqui do lado, que do mais pra frente a gente vai ver, viu? Legal, ó, então, maravilha, parabéns, viu? E eu te mando o playback depois, tá bom? Beleza, beleza, então. Um beijão, um abração, viu? Tchau, tchau. Tchau.